Três indivíduos de posse de arma de fogo adentraram em uma residência no centro da cidade, com o objetivo de subtrair uma caminhonete que se encontrava no imóvel. A vítima, Sr. Ivano Luiz, ao deparar com a ação dos criminosos, reagiu da ativa de assalto e acabou sendo alvejado nas costas por um dos autores. Segundo informações preliminares, um dos autores teria esfaqueado a vítima pelas costas, o qual acabou morrendo no hospital, não resistindo ao ferimento. A Corte Civil, no momento, foi acionada e compareceu ao local, tendo feito alguns levantamentos e informações preliminares para identificar os autores. As informações até então, obtidas, se traz três indivíduos, três masculinos, aparentemente mais jovens, que teriam cometido o assalto. A princípio, não há nenhuma outra informação da autoria. E as vigências estão sendo ainda realizadas e aguardando maiores informações para poder dar uma resposta reenética a esse fato lamentável.